Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa do Reconexão Periferias. O projeto Reconexão Periferias de hoje recebe dois convidados para falar sobre saúde mental e direitos humanos. Filippa Brunelli é a primeira vereadora trans eleita em Araraquara e ex-gestora de políticas LGBTQIA+. Leonardo Pinho é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e da Central de Cooperativas Unisol Brasil e ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, existente há mais de dois anos, que tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Para acessar nossos materiais, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de lives é semanal, sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da revista Reconexão Periferias, que no mês de setembro, tratou do setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e fala de uma perspectiva humana e das periferias sobre saúde mental. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT, no Instagram do Reconexão. Então, eu vou abrir agora, passando a palavra para a vereadora Filipa, que é uma precursora, digamos assim, desse tema na cidade de Araraquara, e é uma das primeiras vereadoras trans eleitas no Brasil, e ela escreveu um artigo que fala sobre a saúde da população LGBT, e as implicações que o preconceito tem, que a discriminação tem, sobre a saúde dessas pessoas. Então, boa tarde, vereadora Filipa. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre isso. Azul, Rose, muito obrigado por fazer esse convite à Reconexão Periferias. Eu queria dizer para você, Rose, que eu participei, inclusive, do encontro lá em BH, que criou o Reconexão Periferia, e é muito bom ver que esse projeto deu certo, e que hoje ele já está há mais de dois anos, a Perseu Abramo fazendo o seu papel social, de reconectar de fato as periferias. Isso é fenomenal. Quero agradecer também ao Leonardo, o companheiro que vai fazer essa explanação junto a mim, e toda a galera que vai nos assistir, que está nos acompanhando, para que a gente possa abordar essa temática. Bem, Rose, a primeira problemática nós já podemos exaltar pelo pouco da minha apresentação. Como você fala, eu me chamo Filipe Abrunelli, gente, sou a primeira travesti eleita, a primeira mulher transexual eleita aqui no município de Araraquara, a primeira da região centro-leste dos estados de São Paulo, e uma das 23 pessoas transexuais que se elegeram na última eleição para as câmaras de vereadores em todo o país. Então isso já demonstra a nossa primeira problemática social. Quando nós falamos de democracia representativa, nós ainda não estamos de fato representados, sendo que nós, pessoas transexuais e travestis, somos apenas 0,001% de todo o parlamento brasileiro. Então isso significa que a gente, de fato, ainda não está dentro e, de fato, contribuindo para que esse sistema possa olhar para as pessoas, para as marginalidades que compõem a sociedade, e para os grupos ditos minorias políticas que fazem parte desse contexto social. Então essa a gente parte desse primeiro princípio, que é importante a gente correlatar isso, para que a gente possa, de fato, compreender o quanto o debate da saúde mental, ele tem que ser feito junto com o debate da leitura social. Porque não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Eu, enquanto graduanda de sociologia, enquanto estudiosa da sexualidade de gênero, eu sempre falo, Rose, Leonardo e os demais, que a biologia, ela é fundamental para que a gente também passe a compreender o desenvolvimento do indivíduo na sociedade. Mas a construção social, ela que dá todo o toque final, é ela que vai dar aquela cerejinha no bolo, para, de fato, mostrar quem é aquele indivíduo, e é ela que vai ditar mesmo a vivência daquele indivíduo. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Se nós falamos de saúde mental, automaticamente nós precisamos fazer esse debate através de uma leitura social que respeite a diversidade, a pluralidade humana presente na sociedade. Então, como você disse, eu sou uma das pioneiras aqui nesse sentido. Desde 2010 eu atuo na militância, já faz um tempinho, gente. Vocês viram que a gente vai voltando no tempo, a gente fica até meio passado. Na militância, LGBTQIA+, em 2016 eu adentro um pouco mais, de modo mais linfático, em 2017, então, eu sou convidada para conduzir as políticas públicas LGBT aqui em Araraquara, pelo então prefeito Edinho Silva. Então, isso também foi um marco na nossa cidade, e algo que contribuiu para que a gente pudesse levantar essas problemáticas. E aí, até agora falando um pouco mais com o Leonardo, que debate essa questão da saúde mental, eu sempre vi, Léo, essa questão do Setembro Amarelo, por exemplo. Meu, o Setembro Amarelo é uma campanha maravilhosa, uma campanha que, inclusive, ela deixou de ser nacional, ela passou a ser uma campanha internacional, uma campanha, de fato, que faça o debate da prevenção ao suicídio. Só que uma coisa que me incomodava muito é que a campanha do Setembro Amarelo, ela passa a ser uma campanha um pouco, digamos, higienista. Que vida que é essa que nós queremos preservar? Qual é a vida que importa para o sistema? Qual a vida que as pessoas, de fato, dizem você não está sozinha? E aí foi quando eu comecei a estudar a temática, me aprofundar na temática e na problemática social, devido ao fato de eu perder muitos amigos para o suicídio da comunidade LGBTQIA+. E aí eu digo, e com muita propriedade, que o suicídio é uma vertente da LGBTfobia, no caso de LGBTs, porque o indivíduo apenas finaliza aquela morte. Porque o suicídio não é só a auto-morte, não é você se matar, é você finalizar o processo que a sociedade internalizou dentro de ti. É um processo que a sociedade iniciou há muito tempo. Para nós, LGBTs, é isso, é sobre isso. Então, não é qualquer corpo que aguenta a opressão da sociedade, não é qualquer mente que aguenta as perturbações e as percepções. E aí, Léo, eu comecei a... Isso começou a me incomodar bastante. E aí, buscando dados e tudo mais, eu não achava dados no Brasil em 2017. Se hoje é difícil você achar, imagina 2017, 2016, sobre essa situação. E aí, eu comecei a falar com meus colegas acadêmicos, me indica para isso, me indica para aquilo. E aí, eu chego em alguns estudos internacionais que vão mostrando essa correlatividade entre o suicídio e a população LGBTQIA+. E aí, na hora que eu pego aqueles dados, é aquilo que eu imaginava. É gritante os números. Por exemplo, tem uma pesquisa da Universidade de Los Angeles, Instituto de Los Angeles, que fala que 41% das pessoas travestis e anossexuais já tentaram ou já pensaram em suicídio. E isso é algo que é dado. Eu acho que a maioria de nós já passou por um momento, principalmente quando nós falamos dos momentos de disforia de gênero. E aqui eu falo da disforia de gênero não no contexto da CID, do Código Internacional de Doença, mas a disforia de gênero ao qual nós, pessoas transgêneras, não nos reconhecemos e não aceitamos essa identidade que tentam colocar em nós. Então, é nesse sentido que eu trago essa expressão. E aí, isso vai fazendo com que crie uma pressão sobre nossos corpos, fazendo com que, de fato, a gente finalize esse processo. E aí, eu apasto, então, desde essa realidade a conhecer outras realidades, realidades LGBTs. Eu passo a fazer o mapeamento também nos CAPs da cidade, que não tinha esse mapeamento. E aí, as assistentes sociais e tudo mais falavam para mim, não, isso é coisa da sua cabeça. Não é assim, esse número não é assim. Eu falei, beleza. Quando nós reformulamos as fichas de entrada do sistema de saúde aqui da cidade, nós começamos a colher informações de orientação sexual e identidade de gênero, nós vimos que a maioria eram pessoas LGBTs que passavam pelos CAPs. Então, isso traz uma realidade também que precisa ser evidenciada. Quem são as pessoas que estão precisando de ajuda? Quem são as pessoas que estão se suicidando, que estão matando? Mas como as vidas das pessoas LGBTs para esse sistema não são consideradas vidas humanas? Porque nós ainda lutamos pelo direito básico da vida ainda. Então, nós lutamos para ser reconhecida como seres humanos. Porque o sistema ainda não se reconhece como seres humanos, tanto é que eles não têm um peso na consciência, digamos assim, quando os nossos corpos são eliminados. Justamente por essa prerrogativa. Então, eu vejo que nós precisamos avançar nesse debate, Rose, Léo, do que tange a setembro amarelo, trazer à tona a problemática social. Quem são os corpos que estão sendo higienizados na sociedade? Quem são os corpos que estão sendo eliminados da sociedade? E que quando nós falamos as vidas importas, nós estamos falando de todas as vidas. Inclusive as vidas de pessoas LGBTs, de prostitutas, de pessoas pretas, de pessoas periféricas, de quilombolas, de indígenas, nós estamos falando da diversidade como um todo. E aí, dialoga muito nessa questão da saúde mental, aonde nós temos um sistema que infelizmente não dá conta da demanda, que a demanda é alta. A nossa população, ela está passando por um processo de adoecimento muito grande, muito grande. Esse adoecimento abatou nas nossas periferias há muito tempo, só que antigamente a gente tinha ainda essa prerrogativa de que depressão, ansiedade, síndrome do pânico era doença de rico. E a gente sabe que de fato é bem distante disso. Quanto mais a pessoa é lascada na vida, maior são as chances dela desenvolver uma patologia como essa. Então eu digo que nós precisamos, e já passou da hora, da gente fazer esse debate com responsabilidade. Da gente fazer ter esse debate de fato considerando a diversidade, entendendo quem são as pessoas que precisam de ajuda, quem são as pessoas que precisam ser atendidas por esse sistema. E aí quando eu falo para esse sistema, eu trago à tona a problemática das doenças mentais, dos atendimentos, nós temos uma superlotação, uma fila imensa na saúde especializada, que não dá conta da demanda, nós temos uma demanda reprimida imensa em nosso território nacional, e aí quando a gente acha que a gente avançou um pouquinho, já vem uma galera reacionária com um debate forte de trazer à tona essas clínicas que aprisionam as pessoas, essas clínicas que tentam corrigir as pessoas como se elas fossem indivíduos errôneos, indivíduos que não deviam pertencer à sociedade. Então, isso é algo que eu acredito que o Léo vai trazer para nós com muita mais propriedade esse debate e que é algo que a gente precisa falar também sobre. porque tudo está correlacionado. Então, agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Léo, senão eu não paro de falar. Obrigado, vereadora Filipe. Obrigado, Fundação Perseu Abramo, por estar possibilitando essa conversa aqui. Eu queria, na verdade, iniciar a minha fala aqui destacando alguns aspectos que são fundamentais para a gente entender como se consolidou a política pública brasileira na área de saúde mental e política de drogas. A primeira questão que eu queria colocar é que o Brasil tem uma longa tradição do que a gente chama de luta antimanicomial. A ideia de que o cuidado, o modelo assistencial em saúde, educativo, o cuidado em liberdade, o direito à cidade. Esse paradigma é o paradigma que hoje é reconhecido a nível mundial pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelos governos democráticos do mundo todo. Então, é importante dizer que o Brasil foi uma referência, é uma referência mundial no modelo assistencial em saúde mental e política de drogas. Agora, essa história não é de hoje. Então, nós temos hoje 40 anos para trás de luta, de muita resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras inicialmente, porque os usuários não tinham direito à cidade, viviam nas masmorras medievais do holocausto brasileiro, como a jornalista Daniela Arbex conceitua, dos antigos manicômios. Então, iniciou por trabalhadores e trabalhadoras que buscavam construir um modelo assistencial diferente no Brasil, mas foi, depois, virou um grande movimento de usuários e usuárias, de familiares nesse campo da política de saúde mental no Brasil. esses 40 anos foi marcado inicialmente por um ciclo, que foi um ciclo de acumulação de forças e luta, muito associado à ideia da reforma sanitária. A luta por uma reforma psiquiátrica surge no bojo da reforma sanitária. O que a reforma sanitária buscava no Brasil? Garantir na Constituição brasileira o direito universal à saúde. Isso estava também associado à luta mais geral no Brasil de afirmar democracia. Então, quando a gente fala em SUS, quando a gente fala em luta antimanicomial em reforma psiquiátrica, Filipe, nós estamos dizendo essencialmente de uma agenda democrática. Não é possível ter direito universal à saúde, assistência social, uma política assistencial de saúde mental, uma política de drogas que garante o direito à cidade se não for em democracia. Em ditadura, o modelo é a exclusão social, o higienismo social, a violência institucional. E só para falar uma coisa, os manicômios não foram utilizados apenas para calar, para excluir pessoas que tinham problemas de transtorno mental ou uso de drogas. As pessoas trans foram também objeto privilegiado desses manicômios. Eles tratavam o que aqueles que não se encaixavam nos padrões impostos pela ditadura colocavam nos manicômios. É importante, Rose, dizer que nós estamos aqui numa fundação de um partido de esquerda no Brasil e naquela época quem não concordava com a ditadura militar também era objeto de isolamento dos manicômios. Então, muitas militantes também foram enviados. Muitas pessoas, por exemplo, quando a gente vê o bicho de sete cabeças, que faziam uso, por exemplo, a criativa de cannabis, ali, que não tinha problema de uso abusivo ou que colocava em risco de vida, mas que às vezes a família, por causa das convenções sociais, colocavam. Então, o manicômio, ele é uma instituição total de troca zero. O que que quer dizer isso? É um ambiente onde o direito à cidade e o direito à identidade, os direitos civis e políticos são negados. Então, é uma instituição que deve ser negada pela democracia e é nesse clima de luta pela democracia no Brasil que surge a luta da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica. Então, esse primeiro momento foi um momento de luta. Esse momento culminou com a conquista do direito constitucional em 1988, do direito universal à saúde. E, a partir daí, começam a surgir experiências municipais e estaduais que começavam a criar um novo modelo assistencial em saúde mental. E, aqui no estado de São Paulo, nós temos que lembrar o papel que teve o governo do Montoro, que teve a coragem de iniciar a primeira experiência de um CAPES, que hoje é o chamado CAPES Itapeva, ali perto da Vinda Paulista. Rose e Filipa, nós precisamos lembrar de duas pessoas que são fundamentais para a história do SUS e da reforma psiquiátrica no Brasil, que é Thelma de Souza, que hoje é vereadora em Santos, querida Thelma, e o querido Davi Capistrano, que começaram as políticas públicas que iniciou o processo de reforma psiquiátrica no Brasil. Então, o Partido dos Trabalhadores tem um compromisso das invenções democráticas, quando não tinha ainda a lei da reforma psiquiátrica, já haviam experiências locais de reforma psiquiátrica, de fechamento dos manicômios, em especial em Santos. Mas depois, nós conseguimos, a partir da aprovação da lei 10.216 em 2001, então, olha, de 88 da Constituição, 89 a primeira eleição para presidente direta, só em 2001 nós conseguimos a promulgação da lei 10.216 que vai normatizar os eixos estratégicos para a mudança do modelo assistencial brasileiro e aí a gente começa a construir os serviços de atenção de base comunitária em saúde mental. E aí a gente entra num ciclo de avanços e progressividade dos direitos dos usuários e dos trabalhadores e na constituição da rede de atenção psicossocial. Esses ciclos todos, e aí é uma questão importante, Felipe, o Brasil tem uma particularidade porque a nossa reforma psiquiátrica não foi uma mudança burocrática do modelo assistencial. O que eu quero dizer com isso? Um governo simplesmente muda o modelo assistencial porque agora mudou a legislação. Não, foi graças a um intenso e diverso movimento social da luta antimanicomial que durante todos esses ciclos inclusive no ciclo de progressividade dos direitos de consolidação da rede de atenção psicossocial a luta antimanicomial sempre esteve presente construindo associações de usuários e de usuárias construindo projetos de arte, cultura, economia solidária gerando projetos de protagonismo social e por outro lado a consolidação do movimento sindical dos trabalhadores com o Sim de Saúde o Simpsi depois os conselhos de profissão que foram ganhos pelo campo do SUS e da reforma psiquiátrica o CRP o CREFITO o Conselho de Enfermagem enfim associações como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva o SEBS a Associação Brasileira de Saúde Mental que atualmente tem o privilégio ser o primeiro não médico a presidir a Associação Brasileira de Saúde Mental então isso tudo criou um caldo de que a nossa reforma psiquiátrica não é um modelo simplesmente de mudança do modelo assistencial ele é essencialmente parte constitutiva de um processo de invenções democráticas no Brasil que tem como agente principal os movimentos e as entidades sociais isso é muito importante e agora Rosa para não me alugar aí Filipe nós entramos numa nova etapa com o golpe a presidenta Dilma o governo Temer começa a impor um conjunto de retrocessos nas políticas públicas de saúde mental e com a eleição do atual presidente que não merece nem ser citado o nome por causa do descalabro que é um presidente que luta contra a constituição do seu país que luta contra as instituições do seu próprio país eu não cito o nome não cito o nome de presidente vem de pátria que se alia aos interesses internacionais para ferir a soberania nacional então o atual presidente dá um salto de qualidade nos retrocessos e a gente entra numa etapa Rosa de contra reforma psiquiátrica todas as conquistas sociais desde a constituição de 88 estão em suspenso porque na área de saúde mental e na política de drogas implementaram a agenda do Salles de passar boiada o que é o passar boiada para quem nos assiste é quando eu uso medidas infralegais canetada decreto e portaria de secretário e de ministro para atingir e para atacar o marco legal hoje nós temos no Brasil uma coordenação de saúde mental e uma secretaria de política de drogas chefiada pelo doutor Quirino que é ilegais eles impõem medidas contra a lei 10.216 e contra a convenção nacional das pessoas com deficiência essas ambas as leis colocam que os usuários não podem pelo seu tratamento ser subordinado e ser colocado em espaços de isolamento e exclusão social mas com o passar boiada com as medidas infralegais Filipe está voltando os manicômios hoje tem dinheiro público para manicômio hoje tem dinheiro público para instituições privadas que usam o proleselitismo religioso para impor um modelo de cuidado entre aspas que nada mais é do que a exclusão e o isolamento social proibidos pela lei 10.216 pela convenção nacional das pessoas com deficiência a internação que está prevista na lei 10.216 que deveria ser um ponto em momentos de crise dentro de um projeto terapêutico singular maior se tornou o elixir da solução e o que era para ser exceção o que era para ser um dispositivo para momentos de crise dentro de um projeto terapêutico singular que a cidade que os direitos humanos deveriam ser pautados o atual política ilegal do governo federal impõe a exclusão como primeira medida a chamada internação como solução todas as pesquisas mostram que as internações não são soluções que a internação só é para ser utilizada em momentos de crise aguda quando coloca em risco a sua vida ou de outro e se transformou agora por que Filipe e Rose por interesse econômico esse é o pior querem e estão voltando com a indústria privada de leitos retirar dinheiro do SUS dos SUAS para dar para entidades privadas e olha que coincidência Filipe e Rose são entidades de grupos religiosos que são base de apoio do governo atual a coincidência então quem está nos ouvindo olha a gravidade além de usar o nosso dinheiro público para violar a lei 10.216 e a convenção nacional das pessoas com deficiência mais grave estão usando dinheiro público para compra de base de apoio para sustentação de um governo que está sendo rejeitado pela maioria da sociedade brasileira e termino que é grave conclama todos e todos e todos que atuam que são de entidades que são de organizações os governos os partidos populares democráticos desse país para a gente voltar a criar um programa uma política pública de saúde mental e drogas que cumpra a constituição que cumpra a lei 10.216 e que cumpra a convenção nacional das pessoas com deficiência nada mais é nós estamos pedindo para que se cumpra a lei no Brasil o atual governo atual coordenação nacional de saúde mental e atual secretaria nacional de política de drogas passam a boiada para garantir dinheiro público para instituições privadas que apoiam o atual governo e é gravíssimo e termino nós precisamos de uma política pública que garanta porque eu sei que na sua cidade você que está nos ouvindo não está sobrando dinheiro para os equipamentos do SUS e do SUAS está faltando dinheiro e esse dinheiro está sendo drenado para instituições que são que ganham dinheiro com o sofrimento das pessoas e Filipe é gravíssimo o caso quando é pessoas trans porque além de excluir as pessoas do convívio social essas instituições tentam mudar impor identidades que as pessoas não se aceitam que as pessoas não se reconhecem então é uma violência em dobro em triplo porque além de essa pessoa ilegalmente ser excluída ser internada em instituições privadas tentam tirar as identidades daquelas pessoas e aí é um duplo triplo sofrimento o do isolamento e da internação ilegal em instituições que tentam impor religiosidades e padrões de conduta em que as pessoas não se reconhecem então é um chamado voltemos ao Brasil a construir uma reforma psiquiátrica antimanicomial e uma política de drogas baseada no direito à cidade na redução de danos e principalmente o cumprimento da lei da constituição da lei 10.26 e da convenção nacional das pessoas com deficiência pelo cuidado pelo modelo assistencial público e não segregativo fundado nos direitos humanos obrigado eu é que agradeço por essa aula essa aula de construção da política de saúde mental que você deu aqui pra gente e eu gostaria de fazer um gancho aqui com o que você estava falando sobre todos os retrocessos que estamos vivendo no Brasil hoje é pra fazer uma pergunta pra vereadora que é uma das primeiras vereadoras trans eleitas me parece que nas eleições municipais houve uma uma reação na verdade porque os vereadores no Brasil todo que foram eleitos tem maior número de jovens de pessoas negras de pessoas travestis parece que está havendo uma reação a esse movimento de sufocamento da democracia que o Brasil estava vivendo eu gostaria de pedir para a vereadora fazer uma análise disso e dizer o que ela estava vislumbrando aí pela frente perfeito Rose eu acho que é isso mesmo mas antes de entrar nisso eu preciso comentar o que o companheiro Léo trouxe gratidão pela sua aula é basicamente isso mesmo fica cada vez mais explícito a conduta do que tange esses grupos religiosos usurpando dinheiro público para se fazer uma política de assistencialismo do que tange a saúde mental que era visto na idade média eu fico louca com isso é aterrorizante porque se eles não conseguem colocar a doutrina deles enquanto sociedade fazendo o seu ser no debate eles buscam essas formas de obrigar as pessoas a participar e estar nesses núcleos então o Leonardo traz isso para nós de uma forma esplêndida e a gente precisa denunciar isso não é possível nós permitimos uma situação como essa e tudo fica do jeito que está mas trazendo um pouco desse debate Rosa eu acho que com certeza a gente está reagindo a sociedade está reagindo de fato quando nós falamos de democracia nós não falamos apenas o processo de ir e voltar porque a democracia ela é muito além disso a democracia está para muito além de você ir nas urnas no dia da eleição e escolher seu candidato então acho que as pessoas começaram a entender esse processo e o quanto que quando eu falo de renovação eu não estou falando apenas de corpos jovens eu estou falando de renovação política no que tange ao debate político nós precisamos oxigenar os debates políticos e quando eu também falo de representatividade Rosa eu não falo de representatividade apenas físico e corpóreo ela é importante com certeza mas nós precisamos de representantes que de fato tenham argumentações representantes que tenham ideologias porque não dá por exemplo vou dar o exemplo aqui da Câmara de São Paulo por exemplo Holiday homem, gay, negro isso é o que é e defender o que defende então nós temos que tomar muito cuidado com esses discursos rasos de representatividade com esses discursos rasos de renovação quando nós falamos renovação e representatividade é isso que nós estamos falando estamos falando de seres agentes sociais militantes ativistas que de fato entendem que a democracia ela não é e ela não pode continuar como o sistema está conduzindo ela desde 88 quando nós construímos a nossa constituinte que a princípio ela é maravilhosa tirando alguns erros que ela tem mas ela é uma constituinte maravilhosa essa democracia de fato ela não chegou a todos Rosa então essa democracia que a gente tanto defende nunca chegou a mim quando eu estava na prostituição quando eu estava me prostitindo com as minhas essa democracia ela nunca chegou a mim mas é o sistema que eu defendo porque eu acredito que de fato é o sistema que pode fazer com que as minhas sejam inseridas então quando nós temos a eleição de uma travesti de um preto de uma pessoa periférica de uma mulher que traga com ela a bagagem da representatividade da vivência e a bagagem da representatividade do debate e da ideologia aí automaticamente nós temos uma renovação daquele ciclo político que é tóxico porque quando nós adentramos esse sistema nós vamos entender o porquê que o nosso país chegou aonde chegou o porquê que os sistemas políticos estão no gargalo porque existe um mecanismo de uma massa de uma velha política instaurada nessas instituições aonde não aceita o novo aonde não faz com que a sociedade avance e aonde sempre fica voltando para o passado para o retrocesso para o conservador e em torno também dos bens próprios vocês podem perceber que é sempre os mesmos núcleos né quando as pessoas são eleitas ou é parente é familiar né ou é enfim é sempre os mesmos núcleos mudam-se algumas caras mas os núcleos permanecem o mesmo e Rosa quando você traz isso nós tivemos um aumento significativo da eleição de mulheres pretas por exemplo nós vemos um rompimento nessa lógica patriarcal sistêmica branca aonde essas mulheres estão rompendo com essa normatividade quando nós vemos por exemplo uma Felipe eleita a Erika Hilton a mulher mais votada da história de São Paulo uma travesti preta né quando nós vemos a Erika Malunguinho uma deputada estadual né quando nós vemos as diversas travestis eleita Isabeli também maravilhosa de Limeira e aí nós vemos que nós estamos rompendo com essa catástrofe que é o sistema e aí nós vemos o quanto que é problemático porque nós pessoas brancas as pessoas cisgêneras e as pessoas heterossexuais não suportam mais o sistema que eles criaram e o sistema que eles conduzem esse sistema ele está oprimindo eles mesmos não está mais oprimindo somente os diferentes então é por essa lógica que nós temos essa esse jogo esse vira-volta eu vou ser muito sincera pra você Rose nós e aí eu falo enquanto nós pessoas LGBTs que é a propriedade que eu tenho pra falar nesse espaço nós pessoas LGBTs principalmente nós mulheres travestis gêneros iniciamos um processo que ele é sem volta não tem mais volta esse processo é o processo de ocupação de espaços é um processo que nós não vamos mais aceitar que digam que dizem pra nós onde nós vamos ocupar onde nós vamos estar eu quero ser uma prostituta eu quero ser uma travesti eu quero ser gay eu quero ser lésbica não importa mas eu vou escolher eu vou escolher aonde eu quero estar antes como eu na prostituição hoje como uma parlamentar do município de Araraquara então é sobre isso nós iniciamos um processo que ele não tem mais volta por mais que tentam nos oprimir e nos tacar pra esse ostracismo da sociedade nós não vamos aceitar então podem continuar podem tentar bater muito mais só que nós não aceitaremos mais e a gente é muito grande as nossas e aí principalmente quando o Léo traz essa historicidade da ditadura militar Léo os corpos os corpos travestis principalmente quase no final ali da ditadura quando começa principalmente a questão da contaminação de STIs no Brasil os corpos travestis que eram rotulados pelos câncer gay muitas inclusive nem tinham contato com o vírus ainda mas eram rotuladas elas nem pro manicômio elas iam elas eram mortas elas eram extintas numa operação chamada Operação Tarântula que acontecia no site de São Paulo aonde os corpos travestigênios eram eliminados até hoje nós buscamos junto à amnistia as nossas nós queremos saber aonde foi parar as nossas travestis que militaram porque inclusive a esquerda brasileira esquece que no processo de redemocratização desse país no processo da construção da constituinte nós travestis nós LGBTs estávamos nesse processo nós estávamos ali lutando junto aos trabalhadores e trabalhadoras nós estávamos ali lutando junto ao povo progressista só que mais uma vez tentaram nos esquecer então é agora a gente demarcando é nós de fato fazendo valer a tona a inserção e a oportunidade que nós tivemos quando o governo Lula assume e começa a criar políticas institucionais que beneficiem a população LGBTQIA+. Então isso é uma resposta das políticas públicas criadas em 2003 hoje uma travesti ocupar a Câmara de Vereadores é porque em 2003 começou a ser institucionalizadas políticas públicas LGBTs é porque o Estado passou a se responsabilizar pelas mortes da LGBTfobia mas Filipe com o governo Lula LGBTfobia acabou como que está agora é óbvio que não é um processo histórico mas somente o fato do Estado reconhecer a LGBTfobia reconhecer a sua responsabilidade e a sua irresponsabilidade quando corpos LGBTs são extintos da sociedade isso já é um grande avanço o que acontece hoje é completamente diferente nós temos um presidente da república que eu tenho minha boca até coça quando eu chamo ele de presidente porque aquele cara não servia nem para respirar de verdade mesmo nosso oxigênio ele é muito nobre para uma pessoa como aquela utilizar e um cara ele dissolve as políticas públicas institucionais LGBTs ele dissolve toda e qualquer política que nós construímos nossa sociedade civil inclusive porque o governo em âmbito federal ele abriu as portas mas quem construiu isso foram nós nossa sociedade civil então é uma forma de nos silenciar e aí além disso nós temos um presidente da república que legitima a LGBTfobia um presidente da república que foi o primeiro presidente no mundo na história do mundo a ser condenado por homofobia isso é grave isso é sério e nós precisamos falar e aí não tem como nós correlacionar um assunto ao outro o assunto que o Leonardo traz é gravíssimo aonde nós temos as questões e os retrocessos batendo a porta da luta antimanicomial e é um processo também que está perturbando a comunidade LGBTQIA+. então Rose eu digo que nós iniciamos esse processo não tem mais volta e daqui pra frente é isso é mais travesti na política é mais preto na política é mais periféricos na política indígenas ribeirinho e etc e tal porque a sociedade precisa compreender que nós somos múltiplas a sociedade ela é múltipla essa falácia dessa ideologia que foi criada que pertencer à sociedade é ser branco heterossegênero é coisa do passado hoje nós queremos uma sociedade que respeite a todos porque por mais que não queiram essa pátria chamada Brasil ela também pertence como pertence a todos nós LGBTs brasileiros muito obrigada vereadora também deu uma aula aqui de como é que foi construída essa política de cidadania para a população LGBT e eu gostaria de abrir um assunto também aqui com o Leonardo Pinho eu tenho a impressão quando eu vejo esse debate sobre saúde mental na imprensa na opinião pública que isso é tratado na esfera individual a gente vê um monte de dicas como é que você cuida da sua saúde mental terapia medicamento ou floral enfim eu acho que seria importante a sociedade saber que essa é uma ação pública também o cuidado com a saúde mental e gostaria que você falasse um pouco sobre isso como é que a sociedade pode se organizar contra essa contra a reforma e de que forma as pessoas podem se engajar nesse movimento pela saúde mental coletiva Obrigado Rosa na verdade a gente está conversando aqui obviamente de políticas públicas quando a Filipe conta a historicidade de reconhecimento por exemplo da LGBTfobia etc nós estamos falando das esferas públicas se comprometerem com o processo civilizatório nós estamos falando de civilidade nós estamos falando de democracia e falar de democracia é fazer com que a política e os direitos previstos na Constituição cheguem a todos a todas e a todes por que Rosa? a nossa Constituição não diz assim você tem direito a saúde a educação a transporte etc vírgula menos se for louco para usar os termos aí comum usuário de droga menos se você for pessoa trans não a Constituição diz que é para todos e todas e todes é para todo mundo então esse é o primeiro paradigma quando a gente constrói a democracia não existe democracia que não ganhe o sentido de que a gente da área de direitos humanos diz da progressividade dos direitos o Brasil não pode olhar para o retrovisor o Brasil precisa a cada governo avançar porque ele tem um compromisso assinado dos tratados internacionais de que as políticas públicas para a população não vão regredir e sim progredir progressivamente mais e mais pessoas acessando seus direitos então esse é o primeiro paradigma o segundo que não a saúde mental obviamente existe uma série de tecnologias de aspectos clínicos que tratam sobre o indivíduo sobre a individuação a individualidade das pessoas só que uma política pública para o setor não é baseada em experiências individuais mas sim com a construção de equipamentos de base comunitária que aproximem as pessoas por exemplo a gente precisa de cápses 24 horas nas periferias nós precisamos de cápses infantis de jovens a cápses IJ nós precisamos de unidades de acolhimento para acolher pessoas que estão em uso problemático ou nocivo de drogas nós precisamos de residências terapêuticas para tirar as pessoas ainda que vivem manicômios para viver nas cidades nós precisamos de unidades básicas de saúde cada vez mais amplas e mais perto da casa das pessoas nós precisamos de consultórios na de rua que vão chegar nas pessoas em situação de rua nós precisamos fortalecer o programa saúde da família infelizmente essa pandemia mostrou a importância do SUS eu falo infelizmente porque nós temos por negligência mais de 600 mil mortos no Brasil e agora imaginem se não tivesse o SUS então hoje a população comum times de futebol estão saindo com o nome SUS nas camisas porque reconheceu que a maior conquista da constituição brasileira é o SUS agora não dá para continuar a fortalecer SUS se tiver emenda constitucional 95 então eu já queria chamar todos que nos ouvem a se unir aos movimentos das entidades sociais a lutar para a revogação que está no Supremo Tribunal Federal sendo julgado da emenda constitucional 95 e para nós todos nós que queremos um novo Brasil precisamos nos envolver no debate político ano que vem é um ano eleitoral no Brasil e precisamos de um programa de reconstrução nacional porque foi feito um desastre nas políticas públicas todas as conquistas civilizatórias estão sendo jogadas na lata do lixo então nós precisamos de um programa de reconstrução nacional e esse programa de reconstrução nacional precisa dar centralidade ao sistema único de saúde ao sistema único de assistência social a ampliação das universidades enfim ao conjunto de políticas públicas agora Rose é impossível ter reconstrução nacional sem a revogação da emenda constitucional 95 essa é uma luta estratégica que todos nós temos que nos envolver nós precisamos nos envolver para garantir o direito à saúde ao fortalecimento do sistema único de saúde a recompor o orçamento e no caso da saúde mental e da política de drogas nós precisamos ampliar e qualificar a rede de atenção psicossocial a RAPS tenho certeza Filipe que precisa ampliar em Anaraquara apesar de ter um governo que teve uma posição acertada que foi duramente atacado durante a pandemia mas falta eu sei que falta ainda muitos CAPS para ampliar muitos CAPS 24 horas leitos em hospital geral e isso só se faz se a gente direcionar o orçamento federal para cumprir a constituição então o programa de reconstrução nacional do Brasil precisa das promessas que são legais na constituição como a Filipe falou chegar a todos e todas essa é a meta de um programa de reconstrução nacional e para a saúde mental e a política de drogas nenhum centavo para instituições privadas que lucram com isolamento e exclusão social todo o dinheiro público para ampliar a rede de atenção psicossocial porque falta dinheiro para o SUS e para o SUS para ampliar os equipamentos de base comunitária Rose essa é a luta lutar para que nenhum nenhum centavo do dinheiro público vá para essas instituições privadas que lucram com o sofrimento que lucram com a violência contra a população trans que lucram com o sofrimento das famílias que por falta de assistência ficam desesperadas usam o desespero das pessoas para vender uma falsa solução usam o sofrimento das pessoas para lucrar com o isolamento com a exclusão social então nenhum centavo o programa de reconstrução nacional precisa deixar isso claro que todo o dinheiro público vai ser para ampliar a rede de atenção psicossocial ampliar os serviços do SUS e dos SUS e logicamente a revogação da emenda constitucional 95 essas são as principais bandeiras que precisam dar a ter centralidade sabe por que eu termino aqui porque quando começam a tirar de circulação a população de rua começam a financiar o isolamento a exclusão social das pessoas com saúde mental ou drogas quando começa a virar discurso político a falácia a mentira que essas clínicas também fazem viu Filipe a chamada cura gay quando um trans quando um top rua quando um louco ou um drogado para usar os termos do senso comum começam a sofrer higienismo social esse é o termômetro da democracia a democracia está em cheque a democracia está em regressividade então reconstruir construir um programa de reconstrução nacional é o compromisso com a constituição e com a democracia e para uma democracia em que os direitos humanos é para todos e isso significa usar o dinheiro público para fortalecer as políticas públicas e não para meia dúzia ganhar dinheiro com proselitismo religioso e eu falo isso com muita tranquilidade viu Rose Filipe eu sou católico sou praticante sou da conferência da sociedade São Vicente de Paulo eu sou confrade vicentino então não tenho problema nenhum com a religião com religiosidade porque algumas pessoas confundem essa crítica com atacar a religião ao contrário nós queremos um Brasil laico para que todos e todes possam expressar sua religiosidade e as políticas públicas têm que respeitar a religiosidade do povo agora o que nós não aceitamos é o uso da religião proselitismo político para a violação de direitos humanos para a imposição de processos identitários porque nós que acreditamos num Deus de amor o amor é para todos e todes não é só para os escolhidos e você quer demonstrar amor esteja no meio da pop rua das populações que mais sofrem é por isso que queremos uma saúde mental de base comunitária pública e não segregativa Rose e Filipe porque queremos e sabemos que a democracia é antimanicomial obrigado pela oportunidade do debate nossa maravilhosa essa conversa aqui com vocês dois nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa eu gostaria então de abrir para cada um de vocês mencionarem falarem um pouco sobre coisas que ainda não foram ditas aqui nessa nossa conversa e agradeço já de antemão a vocês dois por terem aceitado o nosso convite foi muito muito interessante muito bom esse diálogo mesmo esses dois temas se comunicam muito e eu só agradeço a vocês começando pela vereadora Filipe por favor Rose imagina eu que tenho que agradecer de verdade o espaço por fazer ecoar a voz dessa travesti aqui Leonardo muito obrigado com certeza eu saio desta live com muito mais conhecimento também e com certeza você irá me acompanhar na luta e na defesa que faria aqui em minha cidade isso que é muito importante para nós queria dizer para vocês que nos estamos assistindo que vocês de fato compreendam o que eu trouxe que Leonardo trouxemos e que também se juntem se unem a nós na defesa pelos direitos humanos na defesa pela dignidade humana na defesa daqueles que tanto precisam do estado brasileiro fico convite também para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais no Instagram no Facebook e vamos nos continuar nos fortalecendo e fazendo com que nossas vozes ecoem por todos os espaços possíveis porque sozinhas nós podemos até ser derrotados mas quando nós nos juntamos amor não tem para ninguém então ó um grande beijo afetuoso e solidário a todos vocês muito axé a nós e muitos 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 anos de vida ao Reconexão Periferias esse programa maravilhoso da Perseu Abramo um beijo maravilhoso então agora eu vou passar a palavra para o Leonardo para ele também fazer aí a sua sua fala final por favor Leonardo eu queria agradecer a Fundação Perseu Abramo a Reconexão Periférica trabalhei muito com o Arthur Henrique agradecer muito o Arthur que está cumprindo um papel importante minha amiga Leia também trabalha nesse projeto tão bonito a Rose aqui muito obrigado por esse espaço quero convidar todos e todas a ler essa publicação do Reconexão Periférica com o tema saúde mental eu assino um texto com a doutora Ana Pita que ajudou a construir os primeiros CAPs no Brasil foi coordenadora nacional de saúde mental uma referência histórica para todo o campo antimanicomial da saúde pública brasileira em que a gente fala de como a democracia antimanicomial a gente explica essa perspectiva e quero convidar todos a acompanhar também a Abrasme nas redes sociais no Facebook no Instagram lá o arroba Abrasme e o nosso site abrasme.org.br fico à disposição da Fundação Persego Abramo fico à disposição com a vereadora Filipe do seu mandato posso ir a Araraquara posso fazer diálogo a gente conversar com os CAPs dos profissionais com os usuários com as usuárias para construir porque a nossa saúde mental no Brasil foi construída com muita luta e é com muita luta que nós vamos derrotar a contra-reforma psiquiátrica e convido a todos e todas a participar das conferências populares de saúde mental que estão acontecendo por todo o Brasil em maio que é o mês da luta antimanicomial nós vamos realizar a quinta conferência nacional de saúde mental convocada pelo Conselho Nacional de Saúde porque enquanto eles estão com canetadas em gabinete com medidas infralegais nós vamos responder com mobilização popular comunitária e construir uma grande quinta conferência nacional de saúde mental porque com a gente nós não temos medo do contraditório nós não temos medo de quem pensa diferente ao contrário nós queremos sim o debate público nós queremos sim fortalecer a democracia nós queremos sim contradições visões diferentes porque a nossa democracia é antimanicomial e que o programa de reconstrução nacional desse país que eu sei que a Fundação Perseu Abramo está ajudando a construir com grandes debates como a gente fez hoje e aqui estão acontecendo muitos outros debates tenha centralidade numa política pública de saúde mental e drogas pública e não segregativa nenhum centavo para a indústria de leitos privados pelo fortalecimento dos SUS e dos SUAS e pela revogação da emenda constitucional 95 muito obrigado Perseu Abramo muito obrigado vereadora Filipe a democracia é antimanicomial valeu gente obrigada a vocês dois mais uma vez e também a todas e todos que nos acompanharam até aqui o nosso programa termina aqui e eu aproveito para lembrar que todos os materiais do projeto Reconexão Periferias estão disponíveis no site da Fundação Perseu Abramo Uma boa tarde para todos